Bom, o nosso cafezinho, nessa semana, vai para todas e todos que não se deixarem intimidar nessa semana por esse discurso dos militares, por essa nota militar tentando emparedar a democracia. Foi muito importante que setores também liberais, de centro, até de centro-direita, tenham reagido aos militares. Jornalistas de todas as linhas, nas redes sociais, houve uma reação forte a essa tentativa de trazer de volta esse clima de ditadura militar. Mas um cafezinho é para todos esses, mas principalmente para você, que vai enfrentar isso nas ruas. A gente já levou para as ruas nas últimas três manifestações, fora Bolsonaro, o Arthur Lira, cúmplice. Agora está na hora de levar mais uma palavra de ordem, que eu falei agora há pouco no programa. Militares, voltem para os quartéis. Ou vocês têm as armas, ou vocês são um partido. Não dá para ser um partido armado, senão vocês estão provocando o caos e estão fechando, acabando com a democracia no Brasil. Então é fora Bolsonaro e militares voltem para os quartéis. Um cafezinho para todos que já tiveram coragem de ir para as ruas e que no dia 24 de julho voltarão às ruas para agora pendurar também esse carimbo nos militares. Golpe não. Nós temos que combater o Bolsonaro e combater esses sócios militares que são cúmplices dessa política genocida na pandemia e estão nesse governo atrás das boquinhas de bons salários e ainda vem querer acabar com a democracia no Brasil. Chega! Militares de volta para os quartéis e um cafezinho para todos que lutam pela democracia.